A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vais-te a gravar alguma coisa? Estou a gravar tudo, aquilo que tu disseste. Aquilo que tu disseste. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Siga, olha, olha aí A CIDADE NO BRASIL A電 ни se devem da televisão Aproveita, aproveita Paulo A CIDADE NO BRASIL A A CIDADE NO BRASIL COseyóptions E este cabra cagou assim porra! E este cabra cagou assim porra! Temos de começar a fazer uma coisa! Todos os dias de você, na ginástica! Temos de começar a fazer uma coisa! A ver... Estou pronto! Vê-se nos pormenores! Foda-se, não posso ver minha cara! Nem consigo ver minha cara aí! Aba! Bele! Olha aí! O Balmão! Alguém vai ver de certeza! Toda as fiestas! Olha só uma cena! Porradas de banhantes! Já vi o lento, caralho! Filma aí! Estão com mal aspetas! Olha lá! Olha lá! Já é embora daqui! Vá! 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 O traço! Está virado ao contrário! Normalmente, eu não disse! Estava virado ao contrário! Comente sem mudar! Não virava! Ele é aquilo de mudar! Para que o caro pá! Então, eu disse! Teói! Veio assim! Está assim! Virado! O que é que ele ia fazer? Ele ia ouvir aí? O pai disse! Está bem! Que o fogo ia virar! Então, eu vou! Agora, vizô! É certo! Veio! Agora, você vai tentar rar! Are you inocida, tenha tomado? Não, vai Eu... Vou SAY para que ele não se dare. Boa linha de barulho do ungido, Olha os joelhos, caralho. Fecha devagar que eu não sei nem que isso vai bater. Estás fudido de mal, este gajo está sem barrigar, abre aí o vídeo, meu, não, vais sofrer. Estás fudido, meu, qualquer dia cago e barro que tu vagalhão na boca. Olha, tu só cheio, puta! A culpa é do restaurante, olha aqui. A culpa é do restaurante. A culpa é do restaurante, olha aqui. E aí? Onde é que é? A culpa é do restaurante. A CIDADE NO BRASIL 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto